Preparação para a comemoração loron proclamação independência unilateral 28 de novembro Tindangné e a município de Babadaro atingem no porcento rito nulo. No nível posto administrativo aloca a região unida, mas o posto administrativo de Babonaro aloca o dólar, região unida atos lima. Também geograficamente o posto administrativo refere-se a suco sano de sinualo. Quando vai haver preparação, a comemoração é mais ou menos 70%, 70% da saída, e os orçamentos. O nosso orçamento para apoiar a atividade da celebração, nós distribuímos o dólar. Nós distribuímos o suco, o posto administrativo, mas no nível município, nós distribuímos o dólar para a região unida, porque nós vamos preparar para a região unida, para a celebração. Enquanto a atividade da comemoração, a proclamação independência unilateral 28 de novembro, e a município de Babonaro, Maca, Dadatali, Saeboa, apresentação, cultura tradicional, não a atividade de ciracelutã. Entretanto, o governo central aloca o orçamento da comemoração, a proclamação independência unilateral 28 de novembro, para a região unida, e a município de Babonaro, a moto do dólar, região unida atos lima. Coisi Frontera Babonaro, Umberto de Santos, BA RTTM